E aí queridos, como vocês sabem, eu comprei uma porrada de spinner lá na China e comprar as paradas na China demora 45 mil dias e é taxado no correio, é uma porcaria, né? Mas enfim, estou aqui, chegaram mais 4 spinners e tem mais um que eu já comprei nos Estados Unidos que eu estava esperando uma situação, então serão 5 spinners aí para mostrar para vocês e são alguns modelos que já estão vendendo no Brasil, eu já estou vendo a rodo então hoje vamos ver se esses modelos são realmente legais e se eles têm alguma função diferente para arremessar em alguma coisa, eu não sei, mas pelo que eu vi são bem comuns, inclusive são bons são legais, vocês vão gostar, então vambora! Mas antes eu preciso pedir para vocês fazer uma coisa, se você não é inscrito aqui no canal ainda clica aí no botão inscrever-se e aí vai surgir um sininho, e aí você clica neste sininho é muito importante isso mesmo, para que você receba as notificações aqui do canal e todos os vídeos aqui em cima vai aparecer também, no finalzinho do Lantudante Vídeo, playlist com outros vídeos de gameplay porque eu não faço só spinners, se você me conhece pelos spinners, vale a pena você ir lá e conhecer alguma outra série no final também vai ter um vídeo que vai ser recomendado para você, o melhor vídeo para você e mais do que tudo, agora eu preciso muito de um favor, se você gosta dos meus vídeos, se você gosta dos spinners eu preciso muito de um favor aí embaixo, além do botão de gostei, que é muito importante você clicar e avaliar o vídeo também tem um botão compartilhar, e por esse botão você consegue ter várias opções de compartilhamento até no celular também, você pode mandar para o WhatsApp e tal então compartilhe esse vídeo com uma pessoa, um grupo, uma galera, eu não sei compartilhe no seu Twitter, no seu Facebook tira uma foto e me manda no Twitter, por gentileza, eu faço questão de retwittar e agradecer vocês pessoalmente por essa força estamos aí chegando no período de férias, eu estou muito empolgado de poder produzir conteúdo aqui para vocês então eu preciso desse apoio de vocês, o YouTube está todo quebradinho né ele está entregando vídeos, está daqueles vídeos então o apoio de vocês é muito importante neste momento, eu conto com ele vou começar aqui com o primeiro, esse aqui, o conferir nos Estados Unidos, está vendendo a roda no Brasil a galera aí fala que ele é raro, que ele é super bonito, mas na real ele é um spinner, só mais um spinner então, aí vamos lá né, eu vou avaliar honestamente cada um deles quando você olha para ele sem rodar, deixa eu ajeitar o zoom aqui, ajeita o zoom é aqui, isso, é aqui cara, ele é bonito ele é feio não, ele não é feio, ele é bonito pra caramba, olha aí e aí ó, estou rodando ele na direção da serrinha né, você pode rodar ao contrário também em ambas as direções dele é bem bonito, estou rodando devagarzinho mas ele não rodou muito bem não, o rodamento dele não é dos melhores então, ele tem essas bolinhas também, tem essas bolinhas, ele tem umas pequenas bolinhas aqui meu Deus, eu toda hora perco o foco, bateu a força e é burro aqui ó, aqui ó, aqui não tá, não tá, aqui achei ele tem essas bolinhas aqui, que em teoria deveria dar pra passar o dedo, mas não dá também mano, ele só é bonito, mas na real ele é bonito, mas não é tão funcional ele é bom, não é ruim não, ele é bom, mas ele já podia ser melhor mas ó, é um spinner maneiraço né, em questão de aparência realmente ele já é bonito né o legal é que ele levar no bolso assim, você tira e aí todo mundo fala nossa, olha o spinner daquele cara, você tira do bolso, você faz essa pegou dois spinner de latinha, você fala, mano, esse spinner tá em latinha, ele deve ser muito pica mesmo assim aí eu vou começar a perceber que essa latinha aqui é a mais engraçada né olha esses, é bonito demais esse é muito legal, porque, olha que bonito, mas você percebe que né, ele não... ele não tá bem encaixado ele não era pra tá aqui, né, não era ele esse aqui é pra outro spinner, mas veio ele aqui ó, mas tudo bem é, é da China né cara, é da China, olha que bonito esse aqui olha, quando ele gira com o efeito dele, mas ele tem, olha na luz olha, olha o escudo de leão do preto chefe ó, mas caraca né então, o legal, esse aqui apesar dele ter a aparência de pontudo, ele não é pontudo, tá ele é um spinner normal, ó, ele parece, né, você fala, nossa, ele deve ser pontudo, não, ele é bom isso aqui não é metal, isso aqui é tipo um alumíniozinho bem do vagabundo e o problema é que ele é muito leve, então consequentemente ele gira menos, né vocês sabem como é que é a lógica, quanto mais pesado, mais ele gira mas o rolamento dele é bom, e ele faz um barulhinho, ó, ó, só escuta, ó o efeito dele na luz é muito da hora também, né mano, então bate spinão, bate spinão, e aí tem o primo pobre dele, mentira, esse aqui é bonito, ele tem quatro pontas mas tem o priminho dele, o priminho dele é esse aqui, ó esse aqui também, vocês vão ver aqui, ó veio no mesmo potinho, aí a gente abre o potinho e fala, nossa, esse aí tá encaixado, né Patife será que ele veio no molde, correto? e eu te respondo, não, por que não tem molde pra ele? ensina, brother, ensina isso, os caras só enfiam o potinho e mandam pro Brasil e o Brasil cobra R$200 de taxa, é a vida então, ó, esse aqui, ele é muito mais simples, então é bonitaço, né então, pô, você jogou na escola aí, não tava mais, tira esse spinner do cavado nossa, olha o spinner desse cara, meu, que bonito, tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut A base dele é bem elevada Então você tá vendo que os ângulos dele são bem elevadinhos Então esse aqui é bom pra jogar pra cima Pra trocar de mão Mas então, ele é bonitão Também é um belo spinner aí Gostei, gostei, gostei Então bora, tem mais Pegou mais um modelo desses básicos Esse aqui vem na caixinha Eles não ligam pro modelo Ah, esse aí não dava nem pra cobrar caro Eles mandam nessas caixinhas aqui Mas pelo menos esse aqui tá encaixado Olha que diferença, né? Quando o spinner vem na caixinha certa E você tira ele aqui, ó, viu? Caixinha certa Mas esse aqui é bom, mano Ele é daqueles de poliuretano Só que ele tem as formas do universo Ó, bonitasse, hein? Ó como ele gira Mano, é maneiro, é maneiro Não é spinner feio, não Ele tem esses ímãs aqui, né? Que ajudam no equilíbrio dele, ó Ó como trava Mas ele roda bem também assim, né? E enfim, ele também tem essas paradinhas Tem uma galera que faz umas manobras, né? Eles tipo fazem assim, ó Eles pegam aqui assim, ó E aí faz assim, ó Tem que jogar daqui, tá ligado? Você joga ele Ó como ele roda, roda assim, ó E ó o barulho Noise, ó Então os caras pegam assim, roda e faz assim, ó E aí eles pegam o negócio, roda E eu errei Enfim, vocês entenderam Ele é simples também O último veio daqui, ó A caixa desse aqui, rapaz Até a caixa é bruta, né? Aí você puxa ele assim Esse aqui encaixou também Os mais simples os caras encaixam, né? Vai entender Enfim, então tá aqui E olha isso aqui, meus filhos Às vezes você fala Nossa, esse spinner é monstro Pesado, né? Ele é plástico Plástico mesmo, assim E ele tem essas rondaninhas Que eu acho que deveria rodar Mas elas até rodam Se você faz muita força, elas rodam, ó É muita força Olha, quase quebro o dedo Pra rodar esse negócio aqui Nossa Nossa Então ele roda Mas o importante é que isso aí É a rotação dele aqui Ele está bem alinhadinho Né? Ó, ó Vou te falar que não é o meu material favorito não Ele é grande, tá ligado? Ele chama tip O efeito dele quando ele roda É muito bonito também, ó Roda bem Provavelmente desses que eu tenho aqui É o que mais roda Ó, esse é maneiro, hein? E tá E você consegue frear Só que ele machuca um pouquinho o dedo Quando você freia Mas ele não é ruim, não Ele é bom, mano Ele é um bom spinner Olha o efeitão dele Parece umas rodas de trator, né, mano? Eu acho isso muito louco É bonito, né? Enfim E também tá vendendo a roda aí pelo Brasil Você consegue achar ele em qualquer lojinha E pãs Agora já Esses aqui estão atrasados, né? Esses já eram pra ter chegado faz, sei lá, um mês Mas chegaram hoje Aí eu abri Bom, e você deve estar perguntando aí Patife, mas esses spinners todos muito loucos, né? Eu gostaria de ter um desse Como que eu posso fazer pra ter um spinner bonito e agradável como esse? E eu vou te responder Se você não achar ele vendendo Se você não tiver fim de comprar pra Disney Todos esses spinners que eu mostrei aqui Os cinco que eu mostrei Que são Eles são spinners bem básicos Eles são spinners bem legais Pra você começar e tal É um tempo que são diferentes, né? Eu vou sortear todos esses cinco, tá? Então eu já queria avisar isso Ah, Patife, como eu faço para concorrer? É muito fácil Você vai ter um link Tá sempre aí Twitch.tv.com Patife E você segue lá, tá? Vai ser numa live Agora é dia 5 Desculpa, agora é dia 10 Vai ter o sorteio de camisetas da Patifaria Tá? E que eu já anunciei lá Para os subscribers Então quem é inscrito Tem como seguir Tá? Seguir é normal É que vem aqui no YouTube Você segue e vai saber todas as lives Você clicar no coraçãozinho Então quem é subscriber lá na Twitch TV Vai ganhar aí Vai ter a chance de participar de um sorteio de camisetas e tal Mas os spinners Como eu já estou há muito tempo falando de sorteio Estou devendo isso para vocês Todos os spinners que eu mostrei nesse vídeo Esses cinco Eu vou sortear, tá? Eu vou sortear ao vivo lá na Twitch Mas não precisa ser subscriber, né? O subscriber pago e tal Não Só de você estar lá na live no dia me seguindo Eu vou sortear por lá Eu solto um outro vídeo aqui avisando, né? Então vai ter live com sorteio de spinners lá Mas mesmo assim já clica aí no twitch.tv.com E me segue lá para você participar Vai ser um sorteio que a gente vai fazer ao vivo mesmo Vai ser quem estiver lá no chat comentando A gente faz perguntas, não sei o que Eu penso na hora, tá? Mas vai ser lá para o final do mês E aí a gente faz um sorteio lá ao vivo Não vai ser só para os subscribers pagos, tá? Se chegar mais spinners Talvez eu faça um sorteio também para os subscribers pagos Mas aí já é outra história Esses cinco aqui vão ser para todo mundo que participa aqui do canal Então já vai ter para os subscribers a camiseta Que também vai ter, acho que mês que vem E se tiver mais spinners Talvez tenha spinners só para os subs pagos lá Mas todo mundo vai poder concorrer a esses spinners que eu mostrei no vídeo Até para empilhar esses cinco Vamos ver se eu consigo empilhar esses cinco spinners Para eu rodar ao mesmo tempo Todos os spinners que serão sorteados Tá, calma aí Foi quase, foi quase Segurar a mão Cinco spinners rodando é foda, tio Tá doido? Ó Então tá Tem mais dois aqui que eu não consegui colocar Então Então mano Esses cinco spinners Tá, esses quatro e mais um que eu não consegui pegar Serão sorteados para todo mundo numa live que vai acontecer lá na Twitch Tá bom? Então eu aviso vocês Como eu falei aqui no dia E aviso lá e aviso em Twitter e tudo Mas guardem Esses cinco spinners aqui serão sorteados para vocês São todos novinhos Chegaram hoje Eu vou guardar eles nas caixinhas aqui Para que eu possa sortear para vocês E mandar um spinner maneiraço Para cada um Demorou meus queridos? Se você gostou Se você quer mais vídeos de spinner Traca o dedo nesse like Mais uma vez eu vou te pedir para compartilhar Tem um botãozinho aí Compartilha Manda para seus amigos Manda para mim Que eu vou agradecer a vocês Pessoal visto no Twitter Porque Estão me dando uma força do caralho Então muito obrigado A todos vocês que estão ajudando E nos vemos nessas férias Que vai ser muito longa E se jogar mais spinner da China Eu aviso para vocês E sorteio mais spinner Combinado? Querido Um beijo Até a próxima